Olá, amiguinhos! Eu sou o Peach. Sejam bem-vindos ao canal Essencial Kids. Vamos aprender? Vogais A, letra A E, letra E I, letra I O, letra O U, letra U A, E, I, O, U Repita comigo! A, letra A E, letra E I, letra I O, letra O U, letra U A, E, I, O, U Obrigada, amiguinhos! Vejo vocês no próximo vídeo! Tchau! Tchau!